Realmente são dois equipos completamente diferentes, mas são dois equipos muito profissionais. Na equipe passada, que fomos campeão, é uma equipe muito completa, é uma equipe que tem, tecnicamente, muito bem jogadores, tem uma velocidade, tem uns goleadores. E esse é um equipe de mais peso, é um equipe mais apromado, é um equipe que tem mais jogadores à disposição do corpo técnico. Mas, como eu sigo insistindo, os dois são uma equipe competitiva, esse é um equipe competitivo também. Estou contento com a equipe.